Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui me fala, eu sou o meu Guilherme Osa e eu trago pra vocês o nosso último vídeo do GameCub's Epic Yarn, jogo exclusivo para Nintendo Wii. E vamos clicar aqui em One Player, vamos carregar o nosso save, estávamos com 5 horas e 25 minutos de jogo, com 63% do jogo completo concluído. Vamos dar um ok, e hoje teremos o nosso episódio final, vamos ver o que vai rolar. Eu tô confiante aí que o Kirby vai conseguir derrotar aquele maldito Winyard, e eu vou resgatar todo mundo aqui na Dreamland. Vamos aqui para a fase Tempest Towers. Tudo para liberar o chefe, afinal, apesar de ser o último mundo, é o mundo normal. Será? Será que é o último? Ou seria muito estrolante, tipo se tivesse mais um depois desse e eu achando que tivesse? Seria um porré. Nossa, quanto vento, o que é isso? Deve ter tanto pelas chanelas desgraçadas aí. Uou, 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 sai da minha frente. Apalhação. Ai, o vento para do nada. Achei, uma passarei secreta. E aqui nós temos... Montigelados. Oh, que louco. Será que era para encontrar ou é uma passarei secreta mesmo? Vamos ver. Ah, é uma passarei secreta. Vamos pegar nosso primeiro item. Uma estante de livros. Uma bookcase. É nóis que voa, Harry Potter. Tá achando o quê? Vamos voltar para o circuito normal agora. Deixa eu ver. Vamos pular por aqui. Vamos passar pela bandeirinha. The Waving Flag. Pera aí. Aí, vento para lá. Perfeito. Era tudo o que eu precisava. Eu consigo voar. Eu consigo voar. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly away. E agora estamos voando para o outro lado para depois subir de novo, né? Ai, sobe, 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 sobe. Ah, maldito. Ah, e essa bandeira é sólida ainda. Quer me ferrar, né? Pera aí. Espera aí para o outro lado. E a gente vai junto. Agora espera, criança. Não quero. Espera. Espera. Sobe, crinhomem. Se ferra aí, palhaço. Não, bolas de canhão. Eu vou escapar de todó, palhaço. Te puxo e te prendo. Agora você é imundo. Droga, perdi o timing. Agora eu vou ter que esperar até a próxima ventania. É, não deu para subir. Vamos de novo, então. Sobe aqui, aguarda. O trem das sete horas. Que é o último do sertão. Do sertão. Vamos para a direita. Malhar, palma do banheiro. Agora vamos esperar que vai puxar para cá. E eu não quero ter que descer tudo de novo. Vento, venta. Ah, Sakura Card Captors. Era top, né, balada? Esse anime. Dois, treze. Fire. Nossa, velho. Se se melhorar, estraga. É nóis que sobe. Será que tem correntes inversas também? O que está aparecendo só sobe mesmo. Vamos subir por aqui que é mais simples. Ai, as bombas. Sai daqui. Não me machuque. Ah, vocês são os desgraçados que se tu passa na frente vocês viram um demônio, né? Eu comi a Akuma no Mi do Akuma. Agora eu sou um Akuma ninguém, né? É um homem demônio, exatamente. Eu preciso de um carinha ali. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo utilizá-los. Ai, eu posso usar eles como bomba. É flecha. Perceba. Liberando meu caminho. Voar. Quando é fácil ceder. Vencer. O inimigo invencível. Negar. Quando a regra é. Vender. Ai, maldito. Ele me tirou todo o dinheiro. Seu sem vergonha. Pelo menos eu achei uma passagem secreta. Tudo tem um lado bom. É só você procurar. Nossa, que gay. Meu Deus. Esse guia é viadinho. Aham. Nossa, como sou gay. Meu Deus. Pelo menos eu encontro os baús da felicidade. Encontramos o disco. E faltou um item, né? Faltou um baú que eu não achei. Hashtag chateado. Vamos sair daqui. Não preciso mais de vocês. Não preciso de ninguém. Você precisa sim. Não preciso não. Olha os bichos ameaçando cair. Mas são os corno. Para. Baú da felicidade. Acabou o vento. Chegamos no final. Um, dois, três e... Go. Vai parar. Parou. Oh, um catavento. Que legal. Já nós conseguimos a bookcase. Vai mostrar agora. Que no caso. Seria a nossa estante de livros. E o disco. Você encontrou. The Pinwheel Patch. Pinwheel não seria bem um catavento. Seria um... Um impulsor, né cara. Tipo de um motor de lanche. Pelo menos eu acho que é isso. Perdoe-me se eu estiver errado. Não sou muito bom com algumas traduções. Vamos jogar lá em cima. Vamos abrir aquela fase. Parece um catavento mesmo. Oh, louco. Coitado, velho. Um furacão. Será que eu subo lá em cima? Eu consigo? Tem que ver isso aí, hein. O nome da fase é Cloud Palace. O Palácio das Nuvens. Vamos ver. Ah, dá pra subir sim. Tem os espacinhos. Vamos para o Palácio das Nuvens. Só eu que achei que na imagenzinha anterior. Quando apareceu o preview da fase. Tinha umas árvores meio viciadas no crack. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se procede isso aí. Ah, por enquanto tudo bem. Por enquanto está lindo e tranquilo. Lindo e maravilhoso. Viz com o tente corrigido nos dentes. Inclusive os bichinhos eles vão fazendo vários caminhos, cara. E eles saem nos buracos. E entram de novo. Ai, que legal, velho. Esse jogo tem uma criatividade sem limites, mano. Pera aí. Ah, quase. Vamos tentar de novo. Ah, não dá. Eu sou muito maneta. Oh, eu falei. Elas estão viciadas no crack. Saga só. Pula, 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 pula. E faz pirula no sapinho lá de casa. Pula, 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 pula. Muito louco. Empréstimo em você. E nós quebra ali. Se bem que não vai adiantar muito. Ai, agora é o inverso. Elas vão quebrando. Para com isso. Para de ser mal comigo. Não para, não. Oi, vou pegar uma carona com a senhora. Tudo bem, senhora nuvem? Tudo bem, pode pegar a carona. Ué, vocês falam? Você estava falando com coisas que eu não falava e esperava que nós não respondêssemos? Quê? Calada. Sai da minha cabeça. Isso me deixou confuso. Esse guia é um maluco mesmo. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Ui, ai, ai, ui, ai, ai, ui, ai, ai. O poder do trovão, ele pega a sua mão. Para com isso. Socorro. Maldia, 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 maldia. Que corno, velho. Me tirou tudo. Perdeu tudo. Aham, perdi tudo. Algum problema, cara? Vai rir da desgraça dos outros palhaços. Vai, né? Que se é vida louca. Não me pega. Eu vou correndo, voando. E me agarrando e morrendo. Que burro. Bom, perdi a esperança de conseguir dinheiro nesse jogo, né? Não. Simplesmente perdi. Acabou. A esperança nunca morre. Ó, encontrei um negócio. Ó, que da hora. Ó. É um milkshake. Que legal. Na verdade é vaca preta. Refrigerante com sorvete. Vaca preta. Hum. Quem assusta as criancinhas é o boi da cara preta. Não acredito que falem. Tratem meus bojinhos. Sempre dei a eles muito amor e carinho. E agora eu vou morrer. Só que não. Calma. Tudo é seu tempo, jovem padaua. Você está com pressa demais e por isso está morrendo. O carvalho só tem a pele grossa quando o tempo chega. Hã? É, é. E o carvalho perde dinheiro também, né? Pois é. Ah, peguei a abelhinha. Ah, peguei a abelhinha. A baluinha. A, B, E, L, H, A. Abelha. Elas querem te picar. Que horror. Nossa. Isso aqui é difícil. Jogo ruim. Tem que ser lá pra cima, né? Olha, eu vou perdendo dinheiro a cada passo que ele dá. É o pedágio, cara. Já falei. Os impostos chegaram até no jogo. Protesta. Protesta contra esses impostos. Caraca, tá difícil. Ô, Jesus. Jesus morreu na cruz e disse imposto de renda. Será? Talvez nunca saberemos. Ah, quase. Peraí. Ah, eu consegui. Vai, Gui. Droga. Espera. Pula que nem gente decente, velho. Tem que ser decente, gente quente, etc, então. Opa, transformação? Que isso, que isso? Curb estrela maligna. Tu, 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 tu. Eu não sou maligna, eu sou do bem. Brilha estrela. Extinção estelar. Para isso, chacana deve morrer. Explosão galáctica. Nossa, que da hora, mano. Extinção estelar for the win. É jogo de nave. Não, não. Sem flechas. Vão protestar índios em outro lugar. Aqui não é lugar, não. Palhaço. Flecha. Não é o chifre. É a galhada. Agora sim. Volte a estuprer, velho. Vocês não podem comigo. E vão deixando essas granas aí que eu quero todas. Cadê o resto? Morreu. Ih, agora tem esse canhão preto. Ai, me roubou o dinheiro. Ainda bem que ele vai caindo devagarinho. Para dar chance de voltar e pegar, né? Palhaço. Ih, meu Deus. Saiam. Não obstrou a minha passagem. Senão vai ter para. Vai ter pau. Vai todo mundo para o pau de arara. Vamos quebrar tudo. Aqui em cima. Nossa, por um tris. Ah, deixei o disco. Really? E não tem como voltar. E ele não faz mais nada nem retirar. Vem para dar o choque do trovão. Ah, era tu que estava me enchendo o saco, né? Seu covarde. Eu vou acabar com a sua raça, palhaço. Opa, opa. Ele está nervosão. Ele está nervosão. Bonecão do oposto. Está maluco. Está doidão. Isso está ficando menor, velho. Isso quer dizer que você está morrendo. Estou morrendo. Morrendo por dentro. Que gay. Meu Deus. Agora fiquei gay. Como o cara gay. Estou tirando gay de gay amarelo. Para, velho. Na moral. Não adianta. Você não vai me vencer. Eu vou acabar com a sua raça. Ai. I'm firing my laser. Só que não. Ha. A estrandinha gira quando joga. Uh, é mesmo? Capitão Obvious. Chill. Eu consegui um bronze aqui. E você. Você nada. É que era mais você. Por cria nenhuma. Lixo. Oh. Que legal. A fase da luva. Muito mal. O streak foi de? 113. E tesouros eu peguei só um no meio que foi o shake. Conseguimos a luva de box. The box. The jack in the box. The box. Glove. The glove. Box. Bum, bum, bum. Joga. Ih. Meu Deus. Nossa. Que isso? Porrada. Porrada. O que? O que? Oh, abri um castelo lá em cima. Mas não é o chefe ainda. O chefe é com o sino. O nome é Castel Dididi. O castelo do Dididi. E pegamos o dinheiro para garantir Era muito da hora Kirby, 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 quem resolve a parada Kirby, 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 não tem medo de nada Ele é da hora e você não, seu vacilão 8, what? Ready? Go! Invadimos o castelo do rei Didi-di King, didi-di Dá pra usar essas bolhas Obrigado pelos tiros de canhão Foi num baile, Edson Luciano, Capitano do Paraguai Entrei no castelo de um pinguim E comecei a cantar Para nossa alegria Só que não Vamos São lentos isso aqui Opa, achei Licença Esses daqui não é, não é, são lentos isso aqui E fica uma Estudo programático horrível Que isso? Ah Isso aqui parece um quadro falso Vamos tentar decanar os três Aham É só pegar e levar Aqui Pronto Agora puxa Que lixo, velho Eu tive todo esse trabalho Só pra conseguir uma porcaria De uma imagenzinha Mas vai se ferrar Tá de brinques comigo, né Brothers Se não me vens Nem que quisesse Podres Chupa, Mussum Uou, 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 uou Who let the dogs out Uh, 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 uh Vou tentar ir pro outro lado Bicho Tá, dou Mais uma passaria secreta E são muitas, né, cara Tá espalhado por toda a Dreamland Virou mania Opa Ai Que maldade Ai, se mexam Eu vou derrubar vocês Ah Fica sem aí Vai mandando essas flechas aí Vai ver o que te acontece E agora eu vou te usar Vou te usei Cai aí Lixo Vou acabar com tudo, ó Prontos Agora É só levar até aqui E Ele faz seu trabalho, né Pronto Se juntou E puxa Oh Castle DDD Agora a gente pode decorar o quarto Com o castelo do Rei DDD Que da hora Essa sim é uma decoração boa Viu Como é uma Como tem coisas boas Pra pegar nesse jogo Agora eu subo E passo devagarinho Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Devagarinho Fiquei triste Tive que deixar outro bicho ali, velho Eu queria tanto levar ele junto Talvez ele e o pato coacoa Tivessem se dado bem Será? Opa, opa, opa Tem que cuidar com isso aqui Tem que ver isso aí Tem que ver Ah, ele não vai comigo Então fica aí Pato de lã Só mesmo, ó Tem algum inimigo aqui? Nenhum, né Ai, que é isso Deixa eu pensar agora É rápido isso, velho Chega a me confundir Opa, achei o caminho Achou Agora vamos encontrar mais um item Será? E lá Tem que destronar todos Ai, meu Deus Préstimo de você Oh, 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 oh Eu disse para você me emprestar Você é mal educado As pessoas nem para se emprestarem hoje Que emprestado é esse bicho E vai pulando mesmo Se eu te pegar Você vai ver Morreu Pronto Agora é só levar isso aqui Vem, me siga Siga meus bons Vem aqui que eu quero ver O que tem atrás deste quadro É o ponto cruz Pronto cruz, credo Um, dois, três e Puxa Ah, que lixo A bicho está Não dá nada Agora Nós vamos invadir sua praia E você não nos dá nada Onde está A nossa vantagem Nesse sistema opressor Palhaço Onde está a governante? King Dididi Você cobrou impostos altos Da população E não investiu em educação Nem em segurança Você tem usado tudo Para ser um mero luxo E bem de vida Que tipo de sociedade é essa? Iremos às ruas E lhe derrubaremos King Dididi Parece que é uma história Que eu conheço, hein? É, velho São templos de monarcas caindo O barato é louco O povo tem poder Oh, velho Também não seja bobo, né? Povo bobo Pronto Consegui Agora é só subir Oi, amigos das lanças Vocês são os militares, né? Militares não prestam pra nada Vocês não devem ficar contra a população Vocês devem se unir a nós Temos ideais em comum Não façam isso Por favor, né? Onde já se viu Os militares contra a população Isso é ridículo Todo ser humano tem o direito De expressar sua opinião Da maneira como quiser Quando quiser E nenhuma lei no mundo Pode tirar isso Por isso Estamos aqui no castelo Do King Dididi Para ensiná-lo uma lição Conseguimos a sua roupa Ai, deixei ele peladão E agora Iremos até o Winyarn E derrotaremos ele Para provar que nenhum tirão Não é mais poderoso Que o povo Pelo povo Para o povo Não, ó Com o povo Pelo povo E para o povo Exatamente Uou, uou, uou Só para de roubar As minhas riquezas, hein Esses impostos altos aí Aí me ferra Assim tu me trinca as bolas Que nem o meu professor diria Nossa, que horror esse professor, né? Assim tu me trinca as bolas Ó, meu caminho secreto Top na balada Acho que agora Eu encontro o disco, velho É o disco do Do Grease Do templo da Bielanitina Tá, tem que pegar Aquele bicho grande Me dá a bola de pelo Ai Que trouxice foi essa? Ai, droga Receba Pelo povo Por o povo E para o povo Só falta você Nessa festa Funk jovem Funk não Seu lixo Preconceituoso Silêncio Panaca Eu faço o que eu quero Lixo Já falei mil vezes Nesse canal não tem censura Eu falo o que eu quero Porcaria Por isso que a internet é boa Bem melhor Vou puxar o quadrinho aqui Bom, pelo menos o bônus final Vai ser bom O bônus final vai ser bom Só falta achar o disco Do The Who Quem? Exatamente Do The Who Quem? É, só quem entende inglês Vai entender minha piada, né? Paciência Tá, eu explico Who é quem é inglês Pronto Agora estragou a piada Né, 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 né O guia é gay Quando ele faz uma piada decente Ele estraga Porque a vida dele é uma prostituição Não esqueça disso Vou tentar subir aqui Vai ser um pouco punk Mas dá É só acertar direitinho Os pulos E conseguimos a medalha de ouro Dos esportes Que lixo Ninguém liga para esportes Queremos educação de qualidade Eita Parece uma sanfona Você não vai nem nada mais Eu gostaria de você Chegando mais um teleponte do PVP É, player versus player Vai ficar online agora Vai virar FPS Oi, Mr. Bombinha Olá, Mr. Bombinha 2 Eu te destruo também Haha Será que eu subo lá em cima? Será que eu não tinha que ter usado Vai, eu fiz caca Eu fiz muita caca Vai, eu acho que não reseta se eu voltar Mas vocês perceberam o que eu fiz, né Eu tinha que ter usado cada um de forma inteligente Para quebrar e derrotar os de cima Coisa que eu não fiz Bom, paciência Eu fico sem a trilha sonora, né É, para aprender a deixar de ser palhaço Nossa, olha que quadro gigante O Aldo Dee Ah, porque tem o Aldo Dee gigante ali Te venci Vem comigo Venha Não tenha medo Não seja tímido Vamos lá que eu quero te puxar Tentar puxar aqui pelo lado Porque é grande demais Opa Uma estátua? Ah, uma plataforma Tô ligado na hergs Da purgs Da usei frags Puxa o zíper E vamos revelar o caminho secreto O editor é um viado Cortou ela Peladinha Opa Vocês viram uma estátua Do Aldo Do Aldo Dee Nada do O Inyarn ali, né Cara Ele já dominou o castelo Do King Dedede Maldito Viva a revolução Bate o sino Pequenino E acaba mal Tudo bem Não tem problema Conseguimos o sino Agora é pra valer É, cara Crer é poder, mano Crer é poder e conseguir Yeah Yeah, yeah The Rock City Boy É, ganhamos os sinos da felicidade The Bells of Joy Ou do bem-estar, sabe Joy é uma coisa positiva E vamos jogá-los, então Que eles toquem por muitos e muitos dias No dia de Natal O meu amor me deu Um boss ferrado Ele é viado Caraca Que isso? Tu é sem vergonha Hehehehe Kagebush Jutsu Garmon Devolve para Boss Ball Wingard Agora é pra valer, galera Vamos pro último chefe Tu fez tudo isso Com a prova da Dreamland Tu é um coso Eu vou te pegar Essa é a galera do avião Pipi Nossa, esse pipi ficou meio gay, né? Pipi Olha essa gosma Começou, velho Ah, ele consegue Produzir qualquer inimigo Oh, o primeiro chefe Ah, ele vai usar todos Perfeito, cara Me senti no Mega Man agora, velho Pra quem não sabe A série Mega Man X Permitia Na verdade Fazia com que você Tivesse sempre que lutar Contra os primeiros chefes Vamos lá, então Venha Quero neha Não Receba Quero seu dinheiro Se bem que você tá dando muito pouco, cara Não vale nem a pena Eu quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Vamos só desviar, então Tribula 1 Tribula 2 Tribula 3 E cansou E puxa a linguinha aí Bye-bye Explodiu Que me mostre o próximo chefe Ó o Inyarn ali, ó Vocês perceberam que ele tem um botão no olho, né? Disparar abelinhas Cortar cenário Crítico X Tá, que é isso? Ele tá abrindo portas E caminhos Opa, obrigado Eu tô meio idiota, hein? Pronto, acabou sua Sua vez aí Agora eu vou Costurar mais um inimigo Pra você, Kirby Opa, água Ô louco O cara faz água Através de linhas Peguei vocês Ó, eles ficam dançando Eles seriam bonitinhos Se não fossem tão perigosos Peguei E agora Tchau pra ti, polvo Vou te estuprei Vou pegar tudo Bom, consegui o bronze Pelo menos Ih, agora começou É, cara Voz do Mr. Catra Ai É rápido E some muito rápido Também, cara De novo Pode mandar os agulhetes Ai Ah, não consegui Esse maldito Malvado Eu já entendi A estratégia O problema é que a teoria Nunca é tão simples Ela nunca é A teoria é muito fácil E a prática é monstruosa Opa, que é isso? Vamos para a lua Vamos para a lua Oh, oh Leva a gente Para a lua Ele tá jogando Tudo quanto é tipo De inimigo em mim Que ele tem acesso A todos Vem aqui, abelha Haha Receba Seu verme Vermes Ai Ele me derrubou Que corno Ai Corsinho, cornão Corsinho, cornão E eles exploram Sozinhos, né Mas roubam Todo meu dinheiro Quando eu tava Com esperança Ele veio E me estupra Jogo horrível Não Sem congelar Peraí Winnyarn Receba Não adianta Cara Venci Eu venci Winnyarn Uh Uhul Eu te juro que eu não sabia Velho O que é isso Que é isso É um tanque É o Winnyarn Forma tanque Meu Deus Eu sabia que não podia ser tão fácil Omer Ignite Ele me trouxe uma transformação Kirby Desenvolve para Modo robô Eu sou um dinossauro E meu pau é gigantesco Eu sou bem mais forte Acabou sua sorte Eu posso ser mais forte Vai Declare a justice Uou Uou Seifus rodar Agora ele tá levantando Não adianta Eu te detondo de qualquer forma Chega a doer o dedo Aqui de tantos Ai meu Deus Esse foi o helicóptero de galinha Morra Nossa ele não morre cara A vida dele É gigante Seja Aniquilado Você vai sofrer a maldição Chegou a caio FPS do jogo Que é isso Explodi ele Vou te estuprer Venci Desistam Obrigado Magnite E agora Perdeu? Perdeu 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 Não Eles estão vivos ainda Então não é o Winyarn Eles são a manifestação do Winyarn Pronto Agora sim Vão lá pro quinto desenferno Like Equipe Rocket Mano Agora sim Velho Venci E agora sim Perdeu 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 As longas que você tenha esse saco magico, você pode visitar me em qualquer momento. Até então, Fluff disse quando ele voltou ao Patch Land. E essa é a história de como Kirby e Prince Fluff derrotaram Yin Yarn, o Sorcerer, e restauraram paz para a Dream Land. Bom pessoal, mas como vocês viram aí, a gente conseguiu derrotar Yin Yarn. A Dream Land voltou ao normal, e agora o Kirby, sempre que tiver essa meia mágica dele, ele vai poder visitar o Prince Fluff. Eu achei o jogo muito lindo, eu achei uma direção artística perfeita, os estágios, eles tiveram uma variação bem legal. Apesar do jogo pecar na dificuldade, ele ganha na beleza e no sentimento. E eu realmente gostei muito de fazer essa série aí com vocês. E hoje a gente encerra ela. Bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o final da nossa série do GameCurbs FK, jogo exclusivo para Nintendo Wii. Se vocês curtiram a série e curtiram esse vídeo, deixem o like. Se gostaram ainda mais, adicione os favoritos. Se são novos no canal e curtiram o conteúdo do Nintendista, ou curtem o conteúdo do Nintendista, se inscrevam. E muito obrigado por ter me acompanhado nessa série, muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Os. Que venha muito mais Kirby. Tchau pessoal, falows, até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.